Fala aí pessoal, vamos resolver esse exercício de remate finalmente, um exercício molezinho, esse aqui bem introdutório mesmo é que ele pede qual que é a tensão de cisalhamento que está acontecendo nesse pino, sabendo que o pino tem 6mm de diâmetro e essa força que está sendo aplicada é 3kN, né? Então um exercício bem simples, é uma para quem nunca viu remate na vida, vou tentar explicar o máximo possível no vídeo anterior que eu vou deixar em casa eu expliquei o conceito de tensão então a fórmula que a gente tem de tensão, tensão de cisalhamento é Tau é igual V sobre A, esse A o que? É a área da seção transversal e no caso aqui, então qual que é a seção transversal que é? Se a gente olhar essa peça aqui, é um pino, né? Perdão para o desenho ridículo, mas enfim, é uma força que está passando aqui nessa seção, nesse pino então essa força, se eu dividir ela por essa área da seção transversal então imagina que eu cortei esse pino e estou vendo ele cortado então é como se eu estivesse olhando para essa, vou desenhar maior aqui agora esse aqui é o pino, a força V, que a gente vai achar qual força que está acontecendo aqui e essa força está distribuída nessa área, entendeu? Ela está distribuída beleza? Isso aqui é essa distribuição aqui que vai ser o Tau entendeu? Então se a gente pegar esse V, dividir por essa A que é bem explicadinho, né? Esse V dividido por essa A, a gente vai ter essa Tau aqui está praticamente resolvida então a primeira coisa que a gente pode fazer mais para frente a gente pode fazer direto mas aqui vamos achar primeiro a área da seção transversal para a gente deixar anotadinho, bonitinho e mais para frente a gente escreve tudo direto na conta a gente escreve Tau igual a V dividido para A tudo em uma coisa só beleza? Então é isso aqui que deu essa bola dessa área, desse pino agora a gente tem que achar essa força que está acontecendo no pino cuidado que esse exercício às vezes é bem pegadinho porque a pessoa já vai achar que é 3, né? o cisalhamento, mas não é porque esse pino está apoiado em 2 2 lugares diferentes aqui então a gente tem o cisalhamento aqui e o cisalhamento aqui lembra disso aqui? aquele eixo de máquina, né? que a gente tem que desenhar a peça separada e as forças que estão acontecendo então assim, a gente tem o 3 para baixo então a gente vai ter 1,5 para cima aqui e 1,5 para cima aqui, quilonewtons então cuidado com isso então a força que a gente vai usar a força cortante que está acontecendo aqui não é o 3 é 1,5 agora que a gente tem a força, a gente tem a área é só a gente jogar na fórmula então é 1.500 newtons tá? dividido para beleza? Então espero que isso aqui fique muito claro, né? ver o outro vídeo que eu gravei isso aqui é uma uma simplificação para a gente fazer para a gente não perder tempo então newton é igual a mega pascal tá? newton por milímetro quadrado é igual a mega pascal e como que a gente vai resolver isso? só pegar e dividir agora para a gente ter a tensão a gente não vai deixar a valor da tensão assim, né? com o número no denominador beleza? então isso aqui deu 53,05 mega pascal quem quiser fazer essa conta aqui fazer em metro quadrado e converter eu vou fazer aqui em metro quadrado só para vocês verem, tá? vou fazer tudo na calculadora 1.500 newtons dividido pela área que vai ser π vezes d que é 6 milímetros 0,06 metros ao quadrado dividido para 4, tá? então força dividida pela área em metros isso aqui vai dar um número muito grande tá vendo? deu 53, blá blá quem quiser fazer assim tá vendo? deu a mesma coisa só que isso aqui deu em pascal porque eu fiz newton por metro quadrado então isso aqui só em pascal para eu passar para mega pascal só pegar esse botãozinho aqui da calculadora que ele já vai dar 53,05 vezes 10 a sexta então isso aqui é o nosso mega então 53,05 mega pascal então bem molezinha, né? vamos continuar nesses exercícios da parte do 1.35 aí do livro pra fixar esse conceito de tensão então